Olá a todos, essa aqui é a gente para preparação sobre o insulino cristão, seja bem-vindo. Pessoal, como está no título, eu vou fazer uma review desse equipamento, Push Dagger ou FAK-T. Pessoal, algum tempo atrás eu gravei o vídeo do unboxing e nesse vídeo do unboxing eu disse que talvez eu fizesse um review e teste prático desse equipamento. Bom, eu vou dar para vocês as impressões que eu tive desse equipamento, já que faz alguns meses que eu estou usando ele como meu EDC. Então vamos lá. Pessoal, eu sou um cara alto, eu tenho 1,94 de altura e o que acontece, eu tenho mãos grandes e dedos largos. Então o que acontece, eu percebi que na hora de fazer o saque rápido, meus dedos não conseguem entrar. De maneira que eu tenho que forçar a barra, quando eu forçar a barra, já afrouxou e cai dentro. Já está pronto para o uso. E sobre o uso, uma coisa que ninguém fala quando você coloca uma faca T no punho, é o seguinte. Geralmente você vê os tutoriais no YouTube, os caras usando a faca T, geralmente eles usam aqui no meio, bem aqui em cima. Só que quando você coloca o seu punho reto, o punho está reto. Quando você for socar, você vai socar reto. Inclusive já tem um vídeo falando sobre isso. Quando você for socar, o seu punho vai estar reto. Agora olha como é que vai estar a post dagger, a faca T. Vai estar torta. Isso vai prejudicar o poder de penetração dela. Por quê? Porque quando você encaixa no dedo, nos dedos assim, ela não pode estar aqui em cima, ela tem que estar mais aqui embaixo. Aqui assim, entendeu? Percebam, o punho está alinhado com o braço reto. E olha, ligeiramente para baixo assim, mas quando for socar, automaticamente, por conta da posição e do impacto, vai penetrar. Tá bom? Então, fiquem atentos com relação a isso. Eu não uso assim no meio, eu sou karateka, eu uso aqui. Eu uso aqui, tá? E... Pera aí, deixa eu só... Aê, pronto. Aqui, ó. Retinho, ó. Em conformidade com o punho e o braço. Tá? Uma coisa que também ninguém demonstra, né? Quando vai fazer review dessas soqueiras, né? Dessas facas T. Com licença. Aquilo que eu expliquei, ó, da lâmina está alinhada, né? Com o punho e com o braço, ó. Não sei se vocês vão conseguir verificar agora, mas, ó... Essa parte aqui do T, né? Digamos assim, quando você fecha o punho, ó... Essa parte aqui do dedo, ó... Ela tem que ficar bem fechada, ó... Pra que você possa manter a faca T, né? Em perfeito alinhamento e conformidade com o punho. Tá bom? O fio de fábrica não é lá essas coisas, tá? Não corta papel... Corta com dificuldade de linha de costura. Porém, a ponta, ela... Sem você precisar afiar nem nada, ela por si só já é afiada, né? Ela... O formato da ponta, né? É spear point, né? Ou seja, a ponta de lança, né? Literalmente. E não tem muito mistério, né? Ela... Essa faquinha em T, ela tem um total de 7 centímetros da ponta até aqui embaixo, né? Linha reta. Os parafusos, né? Que prendem a... O cabo, né? A lâmina. Aqueles parafusos de torque. E é isso, tá bom, pessoal? Não tem mistério, tá? Sempre que eu posso, eu uso como meu EDC. E... Essa faquinha, né? Ela tem sido muito útil pra mim em diversas ocasiões. Porém, ela tem um problema muito grave. Que ela é péssima pra saque rápido. Horrível, tá? Por que que ela é horrível pra saque rápido? Eu vou já te mostrar por quê. Bom, pessoal. Tô de camiseta, como vocês podem observar. Bem mais ou menos por aqui, assim, tá o cordão, tá? Com... Bem aqui no meio. Tá a faca T, tá bom? Ou post-deck, se você preferir. E o que acontece? Vamos supor aqui, eu tô andando na rua, né? E tal. E... Eu vejo que... Vem um vagabundo chegando perto de mim. Ou tem um vagabundo na minha frente. Olha só como... Isso aqui é horrível pra saque rápido. Eu vou ter que pegar minha mão. Ó. Minhas mãos, na verdade. E o bandido tá na minha frente, tá? Vou ter que fazer isso, ó. Encaixar direito, né? Observem só como está fora da posição. A posição correta, ó. É aqui. Porém, como vocês viram, tava aqui. Ó. Assim. Exatamente assim. Quer dizer... Não dá pra fazer saque rápido com isso aqui. Aí você pode me dizer... Ah, mas você tá sacando errado por baixo. Tá bom, vamos fazer por baixo, tá? Saque rápido por baixo. Como você deve estar sugerindo aí. Do outro lado da tela. Bora lá. Tô aqui andando e tal. Marginal aparece. Aí eu vou ter que pegar. Fazer isso. Ó. De novo, ó. De novo. No lugar errado. Tá? O correto... Aqui. Né? Mas tava aqui. Como vocês acabaram de observar. Quer dizer... O que eu quero dizer é o seguinte. Isso aqui não é bom pra saque rápido, tá? Além disso, se você estiver usando camiseta, ó. O cordão fica aparecendo. Tá? Agora, se você estiver usando blusa social ou blusa polo, né? Que tem... Que tem manga. Realmente. Perfeito. É perfeito pra... Pra porte velado. Tá? Porém, saque rápido. É ineficiente. Como eu acabei de mostrar pra vocês. Bom, agora eu tô de blusa polo, né? E... Não é necessário que eu coloque blusa social ou blusa esporte, né? Blusa polo já é suficiente pra fazer a demonstração. Então, pessoal. O que acontece? É... Vamos supor... Eu tô aqui andando na rua e tal. Parece um marginal na minha frente. Olha só o que eu vou ter que fazer. Quer dizer... Não dá, né? Não dá. Agora eu vou fazer por baixo, né? Da blusa polo. Do mesmo jeito que eu fiz com a camiseta. Pra mostrar pra vocês que também... É difícil o saque rápido, né? Você tem que treinar muito pra fazer um saque rápido. Tô aqui... O marginal apareceu. Ó. Percebem? Eu fiquei extremamente vulnerável por alguns segundos. Sem mencionar que numa situação de tensão... Uma situação de tensão real... O que acontece? O teu corpo é bombardeado por adrenalina. Isso se traduz no quê? Na perda de sensibilidade no tato. Entendeu? Por quê? Porque o que acontece? O sangue que tá aqui nas mãos, nas pontas... Ele vai correr, por conta da adrenalina... Pro... Pro tronco, né? Porque é no tronco que ficam... Os principais órgãos do corpo. E o que acontece? Você perde muito da sensibilidade dos dedos. Das mãos. Tá? E dos pés também, né? Mas... Estamos falando de saque rápido, né? Então... Vamos nos desatear as mãos. Então o que acontece? Imagina só num saque rápido. Tanto por baixo quanto por cima. Além do fato de você ficar totalmente vulnerável, porque você tem que usar as duas mãos pra sacar. O que acontece? Além de você ficar totalmente vulnerável a um ataque de um agressor, né? Que vem aí te pegar desprevenido, né? Ou quase desprevenido. O que acontece? Ainda tem a questão da sensibilidade. Entendeu? Do toque. Porque já pensou você vai tentar sacar e esse treco cai da tua mão na hora do saque? Ou pior do que isso, né? Esse colar de bolinhas, né? Acaba se rompendo. Você puxa com tanta força que esse colar rompe. E a arma fica pendurada na tua mão, né? Junto com a bainha. E você não tem a possibilidade de socar, né? O teu adversário. Já pensou nisso, né? Então eu não aconselho isso aqui pra você usar como arma de saque rápido, tá? Se você quiser usar isso pra saque rápido, esquece, tá? Prefira canivete. Prefira uma faca pequena, né? Uma faca fixa, né? Uma lâmina fixa, mas pequena, né? Não coloque a sua segurança somente nesse equipamento, tá? Esse equipamento, eu já testei ele, né? E ele é bom pra perfuração, né? Com soco. Mas você tem que saber socar, tá? Você tem que saber prender o equipamento direito na sua mão. E o principal, você tem que ter tempo pra sacar o equipamento, tá? Pra sacar a faca T. Se você não tiver tempo pra sacar a faca T, Você pode ter até um bom soco e pode saber encaixar perfeitamente bem A faca T no teu punho, entendeu? Quando você golpeia. Porém, ela vai ser um calcanhar de Aquiles, né? E como todos sabemos, né? O calcanhar era a parte mais vulnerável de Aquiles. E levou ele à morte. Bom, pessoal. Eu peço perdão se esse vídeo ficou muito longo, tá? Eu precisava muito fazer essas considerações a respeito da faca T, tá? Não tenho mais nada a acrescentar, tá bom? Essas são as impressões que eu tive. Graças a todos e tchau!